Música O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal e a deputada Luciane Carminati visitaram nesta terça-feira o local onde vai funcionar o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher Localizado no térreo do Palácio Barriga Verde, o espaço vai contar com profissionais e equipamentos cedidos pela Assembleia e será responsável por monitorar, analisar e registrar dados relacionados à violência contra as mulheres Durante a visita, os parlamentares destacaram o esforço para que o Observatório entre em operação o mais rápido possível Já identificamos os equipamentos, já identificamos as estruturas, a sala, adequações E também já tivemos o ok do presidente com relação aos profissionais que a Assembleia Legislativa colocará à disposição dentro do quadro da LESC já existente Então é mais um passo com o foco em que? Combate a violência Procuramos, juntamente com a bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa, dar celeridade a este projeto porque é um projeto importantíssimo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina faz história ao congregar vários atores e implementar este projeto aqui dentro da estrutura física do Parlamento até porque todos nós estamos em busca dessas informações e o Observatório vai nos dar esta segurança para trabalharmos projetos pontuais que vão ao encontro das necessidades das mulheres em Santa Catarina